O Ministério da Economia zerou o imposto de importação de mais de 280 máquinas e equipamentos. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Pablo Mundinho. Com o objetivo de atrair mais investimentos para o Brasil e desonerar os aportes a empreendimentos produtivos, o governo federal zerou a alíquota de imposto de importação de 281 itens sobre máquinas e equipamentos. No caso de bens de capital, a alíquota passou de 14% para zero. Já no caso de bens de informática e telecomunicações, antes da medida, a tributação era de 16%. A redução do imposto para os produtos que entram no país vai até 31 de dezembro de 2021 e beneficia itens considerados sem produção nacional equivalente. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, somente neste ano, quase 1.200 itens tiveram zeradas as alíquotas de imposto de importação.